A CIDADE NO BRASIL 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 BLEZA? BOM, DEIXA BOM, DEIXA MOSTRA PARA VASIS AQUI, COMO ESTÃO OS GRAFICOS ESTÃO NO ULTRA E OS GRAFICOS TAMBÉM ESTÃO NO ULTRA EU VOU ESTAR JOGANDO A 60FPS MAS VOU ESTAR GRAVANDO A 30F POR QUESTÕES DE CONECÇÃO DE INTERNET E EU ACHO QUE THE REACHER 3 NÃO PRECISA NÃO VALE A PENA 60FPS REALMENTE EU ACHO QUE É UM JOGO QUE DÁ MUITO BEM PRA SER JOGADO A 30F BELEZA? EU VOU ESTAR AQUI COMEÇANDO O NOVO JOGO E VAMO EMBORA OLHA PESSOAL EU JOGUEI ESSE JOGO EU ACHO QUE NESSE NÍVEL MARCHA DA MORTE EU NÃO ME ENGANO QUE É NÃO TENHO CERTEZA A SER SINCERO COM VOCÊS NÃO SE ESSE ESSE É A SIGUI GLORA QUE EU JOGUEI O MARCHA DA MORTE SÓ SEI QUE EU PAQUEI NUMA PARTE E NÃO CONSEGUIA PASSAR NEM FODENDO PÔ, ERA DIFÍCIL PRA CARAMBA PRA GARALHO MESMO ENTÃO EU VOU NO CAPA E A ESPADA EXIBER TUTORIAIS EU VOU DEIXAR LIGADO SIMULAR JOGO SALVOS DO WITCHER 2? COMO ASSIM? É LIGADO NOSSA ESSE É ESSE É O NOSSO PROTAGONISTA Jeroz Nosso velho Eu conheço essa mulher Conheço ela de algum lugar Logo logo vocês verão ela E aí Essa ave aí não é de brincadeira não, hein. Eita. Ou será que ela fez essa ave dessa pedra aí? Pedra, pedaço de osso. Não faço ideia do que seja aqui. Tô tirando um roco ali. Cara, mal consegui ler o que tava escrito ali. Saiu tão rápido. Opa! Ah! Ah! E aí, Jared. Vou te falar, hein. Eita. Eu, hein. Uf, você dá até um arrepio. Vou te dar uma fisgada, ó. Eita, cuzão. Eu não queria fazer graça. Eu queria fazer você se apressar. Já é meio dia? Literalmente, né? Que bundão. Você prometeu para a Siri que iria treiná-la. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com aqueles desenhos. Eu prefiro não olhar isso. Bom, até mais. Te vejo depois. Olha, eu... Não iria sair, não, hein. Eita. Sabe quem é essa mulher aí? Eita. Caramba, eu vou ter que acabar colocando a censura no vídeo, velho. Opa! Olha onde rir da mina. Acho que agora vocês já sabem quem ela é. Para conquistar o coração do nosso Jared, né? Boas-vindas ao tutorial. Boas-vindas a The Witcher 3 Wild Hunt. Este tutorial apresentará elementos centrais do jogo. Cada uma dessas mensagens será salva no glossário. Onde você encontrará informações detalhadas sobre o mundo e as mecânicas do jogo. Para desativar as mensagens do tutorial, vá até o menu de opções. Mas, beleza. Por enquanto, acho que a gente pode dar uma cintradinha no tutorial. Dá um minimapa. Essas coisas aí eu já sei. Olá, Jared. Tudo bom? Eu não sei se esse motion blur é uma coisa muito boa para se deixar em vídeo, mas vamos ver no decorrer do gameplay. Nossa, que isso, hein. Bem, achei que a Siri não se importaria de esperar mais um pouquinho. Nada instrutivo, sem falar que é irracional. Senti saudades, muito. Eu senti saudade sua, mas temos muito tempo para compensar isso. Nossa. Vai, treine com ela. Depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Isso é uma das coisas que deixa os homens meio... Não só os homens contra a mulher, né? Fala isso. Agora não. Siri está esperando. Tá bom, minha filha. Vamos só dar uma olhada nesse belo mundo de Witcher 3. Esse gráfico, esse gráfico. Só tô achando muita... Como é que fala? Muita... Qual que é a palavra, caramba? É... Sensibilidade nesse botão aqui. Merda. A passagem da montanha está linda como nunca. Nem fala. Isso aqui não é bonito, não é, o Jared? Que isso? Imagina. Agora são 13 horas. O céu está limpo. Mais ou menos, né? Está meio nublado. Tá. Temos aqui o nosso sentido de bruxo. Isso aqui parece pra mim mais um armário, mas, né? Precisamos de uma chave. Não precisamos mais de uma chave. Pessoal, dei uma leve pausa no jogo aqui. Uma rápida pausa. Pra desabilitar o borrão de movimento. Eu não sei se vocês vão perceber, mas... Olha, isso estava me... Me incomodando, viu? Eu estava achando bem estranho a fluidez da gameplay. Vamos continuar. Batei um andar de baixo. Eita. Esse velho bruxo está dormindo profundamente. E é claro que a Siri tomou um chá de sumiço. Bem! Eu faria isso. Acho que ela prefere a prática do que a teoria. Hã? O quê? Isso é brilho. Hora de acordar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também. Droga. Ela estava fazendo uma resenha sobre carnicais e carnicais atrozes. Quem descansar um pouco à vista? Você fez ela ler esse tijolo. Não é à toa que ela foi embora. Falta requinte ao texto de John de Brugge, verdade? Mas ele é confiável. Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar para ela? Não treine sozinha. Isso só enraiza seus erros. Traga a nossa jovem donzela para o pátio inferior. Ela quer praticar? Então é prática que ela terá. Não fique bravo com ela. Por que não? Essa impertinente se recusa a obedecer ordens. Você gosta disso, Nela? Tudo bem. Acho que também tem um pouco de culpa. Mas isso tem que terminar. Agora. Matar monstros não deve ser levado na brincadeira. Se ele deve entender isso, se quer se tornar uma de nós. Te vejo lá embaixo. Como vocês sabem, pessoal, e eu não sei se vocês sabem, esse jogo tem o modo de que as nossas decisões afetam e muito na história do game. Errou. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Ataque. Sem contar que ela está com os olhos bem dados. Sem contar isso. Ela está com os olhos bem dados. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do VC Mir do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele. Não é nada sábio. Bom, sim. Mas aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. É melhor que não aconteça mesmo. O VC Mir disse que se acontecer, ele vai te fazer comer uma tigela de lesmas cobertas com sal. Eca! Eu tento ser um pouco mais... Como é que fala? É gentil. Vamos praticar com todos os temas. Vocês vão ver. É. Bom, pessoal. Vocês vão perceber a minha... Desculpem, pessoal. Vocês vão ver um pouco da minha personalidade com isso. O quão eu sou explosivo nas horas que eu quero ser explosivo. E quando eu quero ser gentil, igual ali, eu falei pro cara não ficar bravo com ela. Pra ela aqui não acontecer de novo. Olha só esses gráficos. Vambora então, né? O que te falei sobre a respiração? Pela boca, no mesmo ritmo dos seus passos. Siri, pode parar. Siri. Eu acho que ela vai perder mesmo. Eita! A senhora tem algo a dizer em sua defesa? A senhora tem algo a dizer em sua defesa? Que atua muito, tio Vescemi. Sangue jovem anseia por ação, entendo isso. Mas quando você luta com uma fera, conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata. No mínimo, você deve ser capaz de diferenciar um carliçal de um carliçal atroz. Por suas listras, como o felino pantera que habita a Zerricânia e pela falidez macabra do seu semblante. Hum. Quer dizer que leu o capítulo. Ainda assim, você devia ter perguntado se... Mas você estava dormindo, tio Vescemi. Quer dizer que você fez a leitura. Por que não admitiu logo de cara? Nunca se precipite sobre uma vantagem assim que ela aparecer. Espere até que ela tenha um máximo de efeito. Palavras do tio Vescemi. Olha. Olha, aprende rápido. Rápido, mas como a Alicia. Tudo bem, já conversamos bastante. Geralt, tu ficas comigo. Lambert com a Esquel. Ciri com o moleco. Ai, de novo. Pare de mãe e pegue uma espada. Essa garotinha ainda vai surpreender vocês, pessoal. Devíamos começar a revisão dos fundamentos ou ir direto para o treino livre? Vamos direto para o treino livre. Vamos pular direto para o treino livre. Não faz sentido revisar o básico de novo. Caramba, você mostrou quem é que manda a menina. Ciri, desça aqui. Peraí. A diabinha. Assim que ela voltar, vamos colocar ela para colher todas as pessoas. A espada de Kair morre. Encontrou o capacete? Ciri. Garanto que vou encontrar cada espada para você. Mais o quê? Boa! Boa! Pessimia! Que pesadelo. Você está bem? Tive um pesadelo Sobre o que? Demoraria demais para explicar Ainda está longe do amanhecer Há tempo Prefiro não falar sobre isso Entendo Não agora Então, hora de botar o pé na estrada? Espera Me mostra a carta da Jennifer Pode ter deixado passar alguma pista nela Não deixei passar nada Devíamos ter nos encontrado em Arbusteira Foi o que ela escreveu Enquanto isso, um exército ou outro queimou a vila inteira Tudo que podemos fazer é seguir o rastro dela, então... Pare de falar por um minuto e me dê a carta Bem, olha só pra isso Tem mesmo cheiro de lilás e groselha Você ia ler, não cheirar Devemos nos encontrar em breve Arbusteira perto de Vizima Nada mais para nos guiar aqui O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho unicórnio Isso é particular Muito particular Aham, entendi Pelo menos acho que entendi Talvez não completamente Mas talvez seja melhor assim Bem melhor assim Voltando ao assunto O que você acha? O quanto estamos atrás da Jennifer? Dois ou três dias O rastro é recente Mas parece que ele leva à estrada principal Lá pode ficar meio confuso Você ouviu isso? Ouvi e senti o cheiro Garniçais Pelo visto, né? A pancadaria vai começar Deixa eu ver qual que vai ser Eu quero de fogo Errou Ai caramba Bicho chato Droga Filho da mãe Cara, a vegetação desse jogo Está muito bonita Vamos, ataquem-nos É claro Quando exércitos passam Necrófagos vêm atrás Vamos logo antes que apareçam mais Chega de tutorial, pô Chega de tutorial Estava me irritando, cara Olha aqui o O yakni dele Já te contei sobre um feiticeiro Que eu conhecia Que não conseguia parar de falar Sobre como eles são criaturas úteis Porque dá pra fazer poções Com o sangue deles? Não Porque ao comer os cadáveres Em decomposição Eles evitam epidemias Ele sabia que eles também comem Quem está vivo? Não Isso deixou ele bem chateado A teoria dele desabou 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 Obrigado.